Muitas vezes nós somos educados com uma série de crenças em relação a como conseguir ser próspero e ser abundante na vida. Uma dessas crenças é que a gente precisa trabalhar e trabalhar duro e se esforçar bastante. Eu pergunto de volta para você, você tem certeza disso? Será que isso é verdade? Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. E a gente selecionou aqui uma pergunta muito bacana a respeito desse desafio do dinheiro. Falando em pergunta, eu quero te lembrar como é que você faz para fazer uma pergunta aqui para o canal Ser Felicidade. No descritivo do vídeo, a gente tem um link, ali está escrito formulário para você realizar a sua pergunta. Clica lá no link e você preenche o formulário e esse formulário vem para nós. E a gente, então, vai selecionar as perguntas mais bacanas que podem ser usadas nos vídeos futuros ou em alguma live que eu faça. Ok? Então, a gente selecionou uma pergunta aqui da Cristina Gonçalves e ela fez uma pergunta muito boa para a nossa série, que é o seguinte. Mesmo fazendo tudo e tendo condições para ter abundância, o que eu manifesto é a escassez. Quanto mais me esforço, maior é essa escassez. O que está acontecendo? Então, respondendo a pergunta da Cris e também acredito que a pergunta de muitas pessoas seja essa. Já reparou o tanto que a gente trabalha? Nossa, e a gente se esforça para caramba, não é? Para conseguir ganhar financeiramente, ganhar o dinheiro, ganhar os recursos para a gente, então, manifestar a abundância, manifestar a prosperidade na nossa vida. Será que precisa ser assim? Pensa nessa frase, né? É preciso se esforçar muito para vencer na vida. É preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro. Será que isso é verdade? Será que é verdade em todos os casos? Às vezes acontece que uma pessoa trabalha bastante, se esforça e consegue os recursos e, de fato, a gente fala assim, Ah, essa pessoa venceu na vida. Às vezes acontece. Mas já reparou que não é uma verdade absoluta? Vamos falar aqui dos princípios que eu estou usando para a gente desenvolver o entendimento do desafio do dinheiro. Primeiro princípio. Você é extensão do poder do Criador. Você, enquanto ser, enquanto essência, é uma extensão de Deus. Deus manifesta tudo o que existe. A gente também. No entanto, a mente humana é dual. E a mente humana pensa, eu quero e eu não quero. E aí eu te ensinei, em alguns vídeos atrás, que você precisa agradecer pelo que você já tem e colocar a sua atenção naquilo que você deseja. E condicionar a sua bússola interna, o seu sentir, para eu me sinto bem e eu manifesto isso. Agora, a sua mente, e também um monte de crença que tem por aí, vai dizer o seguinte para você, tá? Eu desejo isso aqui. Eu estou me sentindo bem porque eu desejo isso. Eu condicionei a minha bússola interna. E agora, eu tenho que ralar. Não é assim que a gente fala? Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que trabalhar muito para conseguir aquilo, conseguir a manifestação. Mas como que é, na verdade, se a gente for pensar em termos espirituais, esse processo? Termos espirituais, eu vou referir aqui a São Francisco de Assis, que eu adoro. São Francisco de Assis tem uma biografia que ele era filho de um rico mercador. Roupas bonitas. Ele era uma classe média alta, vamos chamar assim. E ele se identificou muitíssimo com o cristianismo. E ele foi pelo caminho de Jesus Cristo. E num dos seus discursos, ele diz assim. Olhai os lírios do campo, que não tecem, não fiam, não trabalham e não fazem nada. E ainda assim, Deus manda para os lírios do campo, a luz do sol, a chuva, os nutrientes vindos da terra, tudo o que os lírios precisam. E olha como os lírios são lindos. Mais ou menos assim. São Francisco abandonou toda aquela vida de luxo e de prazeres e da sua burguesia. E se tornou, muito simples, um humilde monge. Eu não estou dizendo aqui que é para a gente abandonar a vida, largar os nossos bens e virar São Francisco. Mas eu quero chamar a atenção para esse conceito que ele traz. Olhai os lírios do campo, que não trabalham nem fiam. Uma coisa assim. E tudo lhes é dado. Esse mesmo conceito, que é um conceito espiritual, a gente pode trazer para a nossa vida. Onde você coloca esforço? Onde você coloca o seu empenho de esforço? Presta atenção no que acontece com você dentro. Lembra que eu falei da bússola? Lembra que eu falei do sentir? Que tem que estar aberto e você se sentindo bem? Bem, então se imagina fazendo um esforço para conquistar, para conseguir o que você quer. Não é instantâneo você sentir uma tensão? E como é que fica aqui o seu sentir? Não contrai instantaneamente? Por aí você já vê que uma coisa começa a contradizer o fluxo natural das coisas, né? Que essa contração interrompe um certo fluxo. E que fluxo é esse? O fluxo da abundância. O fluxo da abundância está aí para todo mundo. Ele é lei universal. Como eu já disse em vídeo anterior, Deus não economizou para nada. Tudo no universo é muito abundante. Então por que é que a gente está na escassez? Por que é que quando a gente se esforça, a gente se contrai e entra na escassez? Justo por isso. Eu imagino assim que Deus, nosso pai, seja o ser mais respeitoso que existe. Eu sou bastante respeitosa com as minhas filhas. Elas dizem, eu quero fazer tal coisa, eu vou ver se aquilo não tem nenhum perigo. E digo, beleza, vai fazer, tenha a sua experiência. Eu não digo assim, deixa que eu faço para você. E tiro você da frente. Eu vou fazer. Não, deixa a menina ter a experiência dela. Não é assim? Da mesma forma, o nosso pai celestial faz com a gente. Assim, quando a gente pensa naquilo que a gente deseja para a vida, é como se a gente estivesse mandando um sinal vibratório, né? Um sinal energético para o nosso pai celestial, dizendo, pai, é isso que eu desejo. E aí eu me conecto com esse poder de manifestação, isso vai vir para mim de alguma forma. No entanto, quando eu digo, eu tenho que fazer, eu preciso me esforçar, eu vou. Esse mesmo pai celestial diz assim, tudo bem, minha filha, tudo bem, Cris, pode ir, vai lá fazer, se esforça, tenha a sua experiência. Eu não vou me pôr no meio. E é assim que acontece, quando a gente se esforça, a gente está dizendo para o pai celestial que é muito mais poderoso que nós, deixa que eu faço. E aí a gente está sujeito a todo esse esforço, a toda essa contração e a gente sai do fluxo natural, da abundância. Eu tenho um vídeo aqui no canal que foi muito visto, tem milhões de visualizações que tem o título Eu sou a filha favorita de Deus. E nesse vídeo eu conto exatamente isso, que a gente é para Deus esse filho que diz, pai, eu quero tal coisa. E a criança pequena, quando pede alguma coisa para o pai e para a mãe, ela pede e relaxa. Ela pede e espera o dia que o pai dá aquilo, ou leva no lugar que ela quer ir. Da mesma maneira, o nosso pai celestial. Então, o processo da gente manifestar abundância na vida é o seguinte, eu percebo que eu penso duas coisas. Eu concentro naquilo que eu quero. Eu me sinto com o coração aberto e eu me sinto bem diante daquilo. Eu entro no fluxo da abundância que já existe no mundo e tem para todo mundo. E eu informo ao pai celestial que é isso que eu desejo para a minha vida. E então, o que eu faço? Eu relaxo. Relaxar não significa que eu vou ficar na minha casa dormindo. Significa que eu vou colocar as minhas mãos, o meu ser, a serviço da sociedade, do jeito que eu achar que é bom. E eu vou relaxar e prestar atenção nas oportunidades, nos sinais que a vida traz e olhar que porta que eu tenho que entrar. Por onde que eu tenho que ir? E eu vou agir com coragem e coração aberto naquela direção. E assim, naturalmente, o fluxo da abundância se manifesta na vida. Então, para a crise, o que eu acredito que está acontecendo é que de tanto que você se esforça, você acaba contraindo e interrompendo este fluxo. Experimente colocar na sua vida um pouco de meditação, colocar na sua vida elementos que façam o seu coração abrir, você se sentir bem. Sai do cabeção e das preocupações. Foco no positivo, informe a Deus, seu pai, o que você deseja e tenha paciência, porque vem. Citando novamente a obra do casal Hicks, da Lei da Atração, eles dizem isso. Peça e será atendido. E isso é inevitável. Então, peça, abra o seu coração e relaxe. E se você está curtindo aqui minhas colocações, está servindo para você, se você está começando a praticar o que eu estou falando e se você está percebendo alguma coisa, deixe para mim aqui nos comentários, que eu sempre leio tudo no dia que o vídeo sai e no dia seguinte. Deixe para mim um gostei. E lembre-se, este vídeo, assim como muitos outros, está também no formato de podcast, no Spotify, canal Ser Felicidade. Até o próximo vídeo. Um beijo. 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 Obrigado.